Grava aí, grava aí, eu estou fazendo isso Grava aí que eu sou estuprador, eu sou estuprador agora Jamais estuprar você que você não merece Olha, eu espero que não, você não olhe uma boca pra mim Eu te dou outra, dá com que eu te dou outra 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 Mas o que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador, você me chamou de estuprador Você me enganou, tá vagabunda? Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, desequilibrado? Vai dizer agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? 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 Mas o que é isso aqui? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. O que é isso? Chora agora, chora agora.